Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, agora 17 horas e 50 minutos, dia 27 de março de 2018. Começamos agora o programa Radar, onde eu trago aqui opiniões, leituras, impressões sobre o mercado e compartilho as minhas estratégias e metodologia operacional. A ideia é que todos nós possamos aprender e crescer juntos, porque juntos somos mais fortes. É uma conversa de trader para trader. Trago hoje uma novidade, o masterclass gratuito Top Traders. Nós produzimos uma série de vídeos que vai ensinar como utilizar a metodologia operacional Top Traders para investir na Bolsa de Valores. Então esse conhecimento pode mudar os resultados das suas operações. Você clica aqui, se inscreve. A gente vai liberar um vídeo por semana. Tem um mini currículo meu, para quem não conhece. Você fala, puxa, eu quero participar. É gratuito? Sim. Quero aprender tudo online, como uma série de vídeos, como ter sucesso na Bolsa de Valores, nome e e-mail. Aí você estará inscrito. Para aqueles que desejam receber o informe cenário, que a gente já distribui desde 2014 para quase 100 mil pessoas, Coloca seu nome e e-mail no nosso site, toptraders.com.br Inscreva-se. Como nós otimizamos e automatizamos o processo, a partir do dia seguinte você já recebe. Ok, pessoal? Então vamos começar os estudos. Começando, como sempre, pelas criptomoedas. Hoje um dia de leve queda, dando sequência baixa de ontem. Bitcoin abaixo de 8 mil dólares. Então vamos aos gráficos. Vamos lá. Bitcoin na tela. Nós temos aí, pessoal, o Bitcoin com uma configuração bastante interessante. Ele fez um topo duplo, veio até uma região de forte suporte, 7.700, 7.800 dólares. Ele repicou, não teve força para vir no eixo aqui do M, em 9.500 dólares. Já marcou topo de novo e veio num ponto manjado aqui, que era 7.783. Região de 7.800 dólares de novo. Veio a 7.797. Quando você tem um mercado numa situação como essa, ele pode tanto formar um fundo duplo, vir aqui testar o eixo em 9.177, e até o início da figura, do fundo duplo que é um W, a 11.704 dólares, como ele pode, ao perder essa região, formar um pivô de baixo e vir na região de 6.000 dólares. Então, a gente pode dizer aqui que a mínima de hoje é 7.800 dólares. Talvez um pouquinho abaixo, 7.780, é realmente um ponto-chave entre a cruz e a espada. Falando a seguir aqui do Bitcoin Cash, Ele está fazendo um movimento de baixa sinuoso, veio no alvo. O alvo para o Bitcoin Cash é 864 dólares. Hoje ele chegou a bater 8.79. Tem uma região de fundo aqui que gerou um repique em 877 também. E eu acredito que o fluxo no exterior está um pouco negativo de uma forma geral, se a gente for ver. Claro, o mercado vem de uma memória compradora, mas se você olhar, existe uma versão ao risco generalizada. A gente vai ver isso daqui a pouco. E eu acredito que as criptomoedas sigam esse fluxo e continuem um processo de queda gradativa. No caso do Ripple, ele veio exatamente testar o ponto que nós projetamos há algumas semanas, que era 59 centavos de dólar. Hoje ele chegou a negociar 56 centavos. Então, isso mostra uma tendência de queda estilo caminhão descendo ladeira. Então, ele está ali caindo passo a passo, fazendo topos e fundos descendentes. E não tem nada que indique a reversão, pelo menos nesse momento. Aí, para finalizar as criptomoedas, hoje falaremos do Ethereum. Lembrando, pessoal, que tanto criptomoedas como fundos imobiliários farão parte da nossa imersão de abril. Então, eu vou dar uma palinha dos dois, principalmente na parte prática. Se tiver operação, a gente vai compartilhar e tudo. Então, a movimentação era muito clara em direção a essa LTA, que marcou o fundo de setembro. Depois de novembro. Ao ser perdida, onde é que ela projeta o mercado? Nessa região aqui, né? De 415 dólares é para lá, que na minha visão que caminha o Ether. Ok? Então, aí, criptomoedas, falamos aí na tela. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está o mercado no exterior, né? Nós temos uma baixa muito forte, né? Quer dizer, negando essa alta que nós tivemos na sessão de ontem. O S&P fechou em queda de 1,73. O Dow Jones, 1,43. E o índice Nasdaq, 2,93. E o petróleo, conforme já previsto ontem nos nossos estudos, encontrou a resistência e caiu. O que eu sempre olho aqui, por exemplo, é o Dow Jones. Então, o Dow Jones, ok. Ele caiu 1,43. Eu gosto muito de observar aqui o Days Range, que é o spread do dia. Negociações entre mínima e máxima. A máxima foi 24,446. A mínima, 23,708. Ele fechou mais perto da mínima ou da máxima, né? Fechou bem mais perto da mínima. Então, isso mostra realmente uma plena e convicta presença vendedora. Correto? Agora, eu vou passar aqui, como a gente costuma fazer pelos fechamentos no Velho Mundo. Os fechamentos na Europa, eles foram distorcidos hoje por duas razões. A primeira, o mercado americano, ele disparou, de fato, na etapa final ontem. Então, as bolsas europeias já estavam fechadas. O segundo fator, as bolsas americanas aceleraram a queda hoje, também na etapa final, quando elas já estavam fechadas. Então, praticamente, isso foi reflexo, uma mescla do que havia ocorrido ontem nos mercados norte-americanos. E também teve uma influência, o impacto do lucro industrial da China, que veio melhor que esperado, e até animou os negócios no Brasil na etapa inicial, nós veremos a seguir. Tendo a oportunidade aqui de fazer o estudo da Bolsa de Frankfurt, que foi onde a minha história começou, pessoal. Eu nem sabia o que era a Bolsa de Valores. A única coisa que eu conheci era a poupança, que a minha mãe, na sua humildade, muito inteligente, sempre muito preocupada ali comigo, me ensinava a poupar, em ser sempre consciente com os gastos, com os investimentos, pensar sempre no futuro. Ela falava para eu nunca deixar de viver o presente, mas também saber que daqui a alguns anos teria um camarada ali que dependeria das minhas atitudes nesse momento, que era eu mesmo. Eu demorei algum tempo para entender, mas depois eu compreendi. Então, esse camarada que vai estar mais velho, ele não vai ter aquela mesma força da juventude, ele depende das suas atitudes agora. Então, essa se tornou a minha missão no mercado, tentar mostrar que a renda variável pode ser um caminho para que os sonhos, os projetos, para que esse camarada ou essa senhora, essa moça no futuro que é você projetada, possa ter uma vida legal. Então, tudo começou em Frankfurt. Eu fui para lá, eu era estudante de engenharia, eu fui fazer um treinamento, e eu fui a Frankfurt. Lá é uma bolsa muito forte, e ali eu descobri que existia um mercado que oscilava, tinha moeda, tinha ações, eram partes das empresas. E aí eu comprei um livro, e eu estava lendo também O Pai Rico, Pai Pobre, falava também de algumas operações. Ele dizia que enquanto o pessoal reclamava do preço do combustível, ele investia em ações do setor e ganhava muito mais do que o aumento propriamente dito, e ali a minha história começou. Então, a bolsa de Frankfurt, que é a minha grande referência, mesmo sabendo que a maior parte dos traders usam o índice FTSE na Inglaterra, mas acaba sendo tudo diferente aqui, o que a gente faz, ela esteve em alta hoje, mas fechando longe da máxima e dentro de um processo de queda. Na minha visão, a gente vê aqui a bolsa de Frankfurt, por exemplo, eu não entendo, por exemplo, que ela vai inflexionar, vai fazer um movimento comprador, eu vejo diferente. Para a gente não concentrar muito na Europa, mas se nós observarmos aqui, por exemplo, o índice de Xangai na China, existe uma tendência de baixa também. É claro que nós temos repique, geralmente em torno da média de 21, o mercado faz movimento de repique, mas ele volta a cair, porque a força predominante é a força vendedora nesse momento. E eu vejo, de uma forma mais cristalina do que a água aqui, que existe algo idêntico nas bolsas americanas. Nós tivemos uma recuperação muito boa, por exemplo, aqui do índice Nasdaq, que caiu praticamente 3% hoje, mas esse rompimento de topo histórico foi negado através de um engolfo. Aí o mercado caiu, perdeu o topo anterior, perdeu um topo importante também que havia sido marcado no dia 26 de fevereiro. e iniciou-se aqui um processo de queda. Então, por exemplo, uma barra como essa de hoje, ela é uma barra muito forte, então ela deve levar o mercado, é mais provável que ela leve o mercado a uma continuidade da baixa do que uma recuperação, porque o mercado exagerou, por exemplo. Mesmo porque ela nega aquela maior alta nos últimos quase 3 anos que nós tivemos ontem no índice Nasdaq, que ações expressivas como Netflix, Facebook, por exemplo, caíram muito forte. Então, eu vejo dessa forma. E eu já estou meio apreensivo aqui, porque eu geralmente eu marco no meu celular os pedidos do YouTube, e eu estou vendo que o meu celular não está por aqui, pessoal. já encontrei, sempre muito transparente com vocês. Então, é isso aí. Eu vejo a continuidade da baixa lá fora. Nós podemos aqui, sem dúvida, como temos feito, estudar também o gráfico do S&P. Vamos estudar S&P, Dow Jones, O EWZ e o petróleo também. Então, observando aqui o gráfico do S&P, ao perder essa linha de tendência de alta que nós havíamos orientado e traçado, inclusive dizendo que ela seria perdida desde aqui, porque não houve um rompimento consistente. ela projetava inicialmente o S&P na região de 2.648 pontos, com potencial, pela magnitude da baixa, de chegar a 2.532. Como o candle de hoje nega a alta violenta que nós tivemos ontem, é um cenário factível. Não para amanhã ou para quinta-feira, mas talvez para a próxima semana ou até mesmo na segunda semana de abril. Então, quando você tem uma alta e no dia seguinte essa alta é negada de forma veemente, a possibilidade da tendência predominante, que no caso é de curto prazo nesse momento, dela se impor é maior do que uma recuperação. aí podemos falar do Dow Jones. Processo parecido, né? Topos e fundos descendentes, média de 21 inclinada para baixo. Esse candle aqui para mim é muito importante, essa estrela cadente, porque ela mostra um teste da média de 21 com franca pressão vendedora. então o objetivo para o Dow Jones eu acho que a gente pode pensar aí a 23,360 mesmo é possível não para amanhã ou para quinta como eu falei, mas provavelmente para a semana que vem ou para outra. Isso significa na prática o que realmente importa é que a venda deve predominar, essa é a nossa leitura. E aí falando do petróleo branch, que virou um ativo eu comecei a estudar o petróleo porque eu tenho vários alunos que operam no exterior, que trabalham em bancos, em assets, em gestoras ou trabalham como traders também, no exterior é muito comum a profissão de trader, de banco, de grandes casas e tal, eu tenho alunos que trabalham na Suíça, na Alemanha, em Hong Kong e eles começaram e assim pessoal, no exterior todo mundo opera petróleo, é o contrato mais líquido do mundo e a galera opera mini S&P, aí eles ficavam pedindo, pedindo, eu falei, eu vou começar a fazer publicamente, aí todo mundo aprende e nessas desinversões do final do ano muita gente operava também, tive muitos alunos de fora, brasileiros que moram em Nova York, em Frankfurt, em Londres, em Madrid, em Barcelona, começaram a pedir, eu vou fazer de forma pública, então, no caso do petróleo ontem nós apontamos a formação de um topo, encontrando resistência aqui na máxima do dia 25 de janeiro, ontem foi uma estrela cadente, só que ela tinha uma leve sombrinha inferior, tal, é vermelha, agora hoje foi aquela estrela cadente mesmo, sombra superior maior do que de ontem, fechamento perto da mínima, quer dizer, onde que a gente pode projetar aqui o petróleo? No eixo aqui do próprio W, na região de 67, 87, talvez também para a próxima semana. Aí já começando começando com os ativos domésticos, nós temos o EWZ, que para quem não conhece, é uma Ixar, é uma ETF brasileira negociada em Nova York, quando é feriado aqui, eu costumo acompanhar para já ter uma prévia do dia seguinte, se bem que distorce muito também, mas é interessante, a gente acompanha ali, é como se fosse o BOVA11, você consegue operar o EWZ, eu operei muito entre 2014 e 2016, eu operava na Sousa Barro Securities, depois no End Bank, com alguns amigos ali, e eu operei como authorized trader, como trader autorizado para um grupo de investidores também, então, eu tive uma experiência bem interessante com o EWZ. você consegue operar como margem, assim como o BOVA11, você usa margem para fazer operação, como nos contratos futuros, então, o EWZ, ele lutou aqui neste fundo, sempre a gente trabalha com região, ao redor de 44, 49 dólares, ele ficou uma, duas, três vezes testando esse fundo, a venda mostrou que iria pressionar, que iria manter o mercado abaixo da média de 21, hoje com esse marobuzu, uma baixa de 2,65, ele sela ali, a pressão, o domínio dos ursos nesse momento, e projeta, eu quando o mercado estava desenhando esse triângulo, eu falava em EWZ a 41,84, parecia uma heresia, ele estava a 46, agora, já dá para ver que é algo real, triângulo perdido, média para baixo, então, provavelmente, a busca por 41,84 é uma questão de tempo, aí depois da Páscoa, muito provavelmente, ok? bom, então, eu vou colocar aí na tela agora, os ativos domésticos, deixa eu só me levantar aqui para pegar meu celular, eu localizei um segundo aqui, já peguei, ele está perto de mim, eu estava vendo o jogo aqui, Brasil e Alemanha, Brasil ganhou por 1x0, deixei ele no local fora da mesa aqui, pessoal, Ibovespa, ele fechou em alta, ele fechou em alta, ele fechou em baixa, de 1,50%, é o maior candle de baixa, desde a virada de fevereiro para março, é um marobuzu, o volume dele não é nada, por exemplo, como o volume que nós tivemos naquele barobuzu de dia 28, que foi 15,2 bi, o de hoje é 7,5, mas é um volume na média, aqui está a média que a gente usa, ele está ali perto da média, e ele traz o algo novo, há praticamente um mês nós não tínhamos um candle baixista dessa magnitude, hoje eu escrevi no informe cenário, muitas vezes a gente brinca que o investidor enxerga aquilo que ele quer realmente ver no gráfico, eu falo, pessoal, se você é um urso, você bate o olho no gráfico aqui do Bovespa, você vê o mastro bandeira, o mercado deu a paulada, fez o movimento levemente inclinado contra o movimento prévio que é de baixa, quando sobe tem decréscimo de volume, então a gente pode enxergar isso aqui o mastro bandeira, agora como é que o touro vê o mercado, o comprador, ele fala, não, a tendência primária e secundária é de alta, ele está respeitando aqui uma região de suporte entre 83 e 700, 83 e 900, ele vai estourar tudo isso daqui em dois, três pregões, está na máxima histórica 88 mil pontos, 88 e 300, então eu falei, existem essas duas leituras no momento, por que essas duas leituras existem? Porque o mercado está realmente lateral, ele está um pouco mais complexo, então agora o candle de hoje ele muda um pouco essa conjuntura, a mínima foi 83, 542, então ele fecha abaixo do 83 e 900 e ele fecha levemente abaixo dessa região de 83, ele fecha levemente abaixo de 83 e 900 e fecha colado em dois fechamentos que já ocorreram anteriormente, dia 19, 83, 913 e dia 20, 84, 163, então continua numa região decisiva, mas por ser o Marobuzu e vir de um movimento de teste, por exemplo, dessa LTA da média de 21, eu acho que os ursos vão ganhar a batalha, mas como eu escrevi ontem no Na Mira do Trader, o touro ainda não está domado, pelo menos por enquanto. Falando do BOVA11, Marobuzu ali também fechou abaixo de 81,06, isso é importante, o BOVA11 testou a LTA uma, duas, três, praticamente quatro vezes seguidas, hoje fecha abaixo das duas médias sobre essa região de suporte que ele já fechou nos dias 19 e 20. Esse algo novo é a própria magnitude do Marobuzu, semelhante ao quentas do dia 28. Então, na minha visão, favorece o movimento vendedor. E aí, falaremos aí do índice futuro e do dólar. No caso do índice futuro, existem duas observações importantes a serem feitas. primeiro, esse Marobuzu de hoje, que é um candle de baixa de ponta a ponta do pregão, ele pode ser de alta também, ele é bem maior do que o do dia 28. No dia 28, nós tivemos um volume de 47,5 bi, o de hoje foi 53,3, porque o Ibovespa está fechando ali 17,10, 17,15, mas o futuro vai até as 18. então, esse candle é maior do que o do dia 28 e tem um volume também maior. Isso mostra uma concentração dos estrangeiros no mercado futuro. Aí, se eu abro aqui a posição dos estrangeiros no índice futuro, tudo passa a ter sentido. porque, por exemplo, eles terminaram a semana retrasada com menos 49, 684 contratos na venda e sexta-feira acabaram o pregão com menos 5,7735. Lembra que eu falei para vocês que eu estava curioso para saber o que eles tinham feito ontem? Eles venderam e venderam forte de menos 57,735 para menos 61,912. Quer dizer, eles aproveitaram a compra através dos investidores locais ontem e desceram a lenha na venda mesmo, pessoal. Aumentaram posição vendida e surfaram essa baixa de hoje. Nós mostramos a movimentação aqui, estamos vendidos também, então, para nós, sem novidades. Ontem, eu marquei para vocês uma linha de tendência de alta que eu falei que poderia servir como referência. O mercado foi nessa linha, repicou em cima dela e fez um típico pivô de baixa. Topo, fundo topo, a perda do fundo anterior aqui exatamente a 84,805. Detonou o pivô de baixo e o mercado veio buscar essa região de mínimas aqui. Então, o que eu vou fazer aqui no gráfico intradê? Eu vou tirar esses pontos de Fibo porque nós já entendemos que ele foi em 50% da retração. Vou tirar aqui também essa LTA. Eu vou limpar o gráfico e mostrar para vocês como é que eu faço. Esse ponto aqui está entre os gráficos e eu vou tirar. Esses aqui foram pontos relevantes e eu mantenho. Esse daqui também. O fundo 84,990 também vou manter. O fundo 84,555 também será mantido. e eu vou marcar esse ponto aqui. 84,050. Esse ponto tinha sido a mínima de toda essa movimentação. Foi marcado exatamente no dia 19. E eu deixo ele aqui. Ele é uma referência para os movimentos posteriores que nós viveremos nos próximos dias. Então é algo novo. É o menor fechamento das últimas semanas. Então favorece claramente ao movimento vendedor. Então aqui aparentemente foi uma distribuição de preços. Tanto que perceba que quando o mercado realmente mergulhou o volume foi muito forte mostrando convicção nesse movimento vendedor. Quanto ao dólar pessoal um movimento natural bolsa para baixo dólar para cima subiu 0,39 em busca dessa LTB que ele estava devendo o teste aqui com bom volume. O dólar como eu estou concentrado no índice e passando um pente fino pelas ações que vão entrar na minha carteira dentro em breve eu particularmente o dólar para mim é assim se tiver um movimento de exagero de distorção eufórico frenético ou de pânico eu estou pronto para entrar. Estou com a moeda mapeada estudada sendo acompanhada então essa é a minha visão no momento. Ok? Bom, vamos falar sobre os destaques do dia e em seguida a gente faz os pedidos do YouTube. Uma das ações que eu vou comentar hoje é JBS como destaque do dia e na outra ponta eu vou falar de pão de açúcar. Lembrando que a gente está no final da temporada de balanços os últimos balanços serão divulgados essa semana. Então já está a BSS3 só para deixar claro pessoal eu nessa movimentação aqui nós vendemos a ação acho que nós vendemos nessa movimentação aqui já faz tempo foi por volta de 10 e 10 10 e 20 que a gente vendeu com lucro tanto eu como todos do grupo tivemos paciência soubemos lidar com a diversidade o caminho de um trader pessoal não é um mar de rosas você vai encontrar diversidades a diferença é como cada um se comporta na diversidade estratégia jogo de cintura a caixa de ferramentas que você tem a estratégia operacional controle emocional é isso que eu procuro passar para os alunos em operações práticas então nós vivenciamos uma situação adversa saímos dela com lucro eu falava que se desse para fazer um churrasco estava bom foi muito além disso tivemos um lucro aí substancial o meu lucro aproximadamente deu 12 13% na operação e aí nós começamos a visualizar aqui um ombro cabeça a ombro nela ela chegou a fazer um outro topo inclusive mas não desconfigura a essência da estrutura da formação e a tendência era de queda o setor incita em queda BR Foods BIF3 ela chegou a respirar aqui quando soltaram os irmãos Batista da cadeia parece brincadeira mas não foi mas aí a força predominante que já mostrava-se presente aqui ela entrou está empurrando a ação para baixo eu acredito na continuidade do movimento de queda provavelmente até essa estrutura aqui assim região de 8 e 34 eu acho que pode ser um alvo importante para a JBS e falando de pão de açúcar que está na contramão do mercado hoje pão de açúcar é uma ação que eu confesso que está no meu radar aqui ela deu uma operação short muito boa tanto para vender no 7 e 4 para zerar no 6 a 8 como depois de novo aqui para vender no 7 e 4 para zerar no 6 a 5 aí eu já teria saído mas porque ela teve essa linha de tendência de alta como balizamento e os vendedores se posicionavam como se fosse uma trincheira ali da mesma forma que numa guerra você tem pontos físicos de combate no mercado financeiro você tem pontos físicos que o gráfico reflete de combate entre compradores e vendedores ela foi numa região de suporte pessoal olha que interessante a inversão de polaridade da análise gráfica né ela foi num fundo anterior inclusive já fez parte de algumas imersões pão de açúcar foi uma ação também que eu vivi um movimento adverso a gente soube ter jogo de cintura e essa deu um lucro muito forte acho que a gente teve lucro de 30% no final alguns anos alguns meses atrás foi 2016 dois anos atrás então ela veio num suporte e respeitou enquanto acima de 64,73 que é este ponto aqui a gente tem aquela possível configuração do rompimento falso né então ela veio aqui no fundo teoricamente ela rompeu violou aí encontrou suporte então enquanto acima de 64,73 ela favorece a ponta compradora agora se ela perder esse ponto fatalmente ela perderia 63,62 e voltaria a mergulhar é aquele famoso retorno à média ok então vamos aí aos pedidos do youtube e depois dos pedidos do youtube a gente vai para os ativos fixos ok então vamos lá estou vendo aqui a lista hoje a gente vai falar de CCRO3 o IBR4 hipermarcas porto belo e NBR3 então vamos lá CCRO na tela e amanhã estou lá na arena hein pessoal Corinthians São Paulo amanhã vai ser jogo bom para para acompanhar pessoal CCR ela tinha um gap aquela história dos gaps atraírem os preços quando o mercado anda na sua direção fechou o gap foi no 12-11 bom eu nem vou tentar falar a palavra aqui como diz no interior ela se bateu entre aspas aí eu queria falar ricocheteou saiu a palavra aqui em torno do 12-11 mas ela não teve forças para se manter acima desse patamar tentou fazer vários fundos aqui repicou aliviou a distância da média e na minha visão pessoal segue em baixa segue em baixa são ações boas não seria por exemplo uma grande surpresa ver a 11-20 a 11-30 assim como o BRF como o Ecor não tem ainda um sinal que você falou por dizer uma oportunidade até para trabalhar por assimetria então houve até uma certa redução de volume então a ação tem domínio vendedor a única coisa que eu faria se eu tivesse uma venda nela eu liquidaria e realizaria lucro agora para vender agora não tem sentido e para entrar comprado na minha visão não tem sinal então falando de o EBR4 deixa eu tirar aqui essa janela aqui de baixo para não ficar um gráfico de volatilidade então a OEBR4 é uma ação que eu entendo como sendo pouco interessante ela passa maior tempo de lado aí tem essas movimentações você teria que ser praticamente um insider para captar então não vejo sentido ela tem uma configuração baixista parece um ombro cabeça a ombro aqui essa Shooting Star pode sim levar a ação até 3 e 27 aqui seria um provável alvo para essa estrutura seja ela interpretada como um oco ou pelo próprio efeito simétrico da estrela cadente enfim é um alvo provável para a ação vejo ela como sendo um pouco interessante dois setores que nunca me agradaram muito assim telefonia e o setor de aviação para não falar que eu nunca fiz operação pública assim nem foi pública foi em uma imersão nós vendemos vivo ganhamos 9% na operação é um setor muito complexo desgastante como existem outras possibilidades eu sempre até por ter cabeça de engenheiro eu vou no caminho de menor resistência digamos com probabilidade então a não ser que eu fosse obrigado a operar esses setores como eu tenho outras opções é a mesma coisa de operar por exemplo a ação da BVMF que agora mudou de código é uma ação extremamente complexa de operar então eu prefiro operar aquilo que me traz uma probabilidade maior de acerto e de fazer dinheiro pessoal o que importa no mercado é reduzir risco reduzir estresse e aumentar o lucro mas sempre de forma tranquila harmoniosa serena com as rédeas na mão mas o intuito é esse construção de patrimônio ao longo do tempo pessoal hipermarcas é uma ação que eu gosto muito excelentes fundamentos é uma ótima empresa tem boa liquidez acho que dá para traçar uma LTA aqui nela então temos ali uma LTA provavelmente vai ser testada quase foi hoje um processo corretivo normal dentro do zigue-zague ascendente se ela for respeitada será sinônimo de oportunidade de compra se ela for violada ela aciona o stop até mesmo do pessoal de médio prazo então essa é a leitura simples assim ok essa é a minha visão para hipermarcas vou falar de Porto Belo e Porto Belo e NBR3 então Porto Belo uma ação também com fundamentos muito bons é uma small cap uma das minhas small caps prediletas aqui está na verdade o gráfico semanal o momento é momento de correção então ela respeitou a região de 6 reais como resistência começou a cair sendo simples de objetivo pessoal a ação tem suporte a 5,37 e a 5,34 se perder ela corre aqui para o 5,16 eu acho que vai perder e vai vir para o 5,16 como eu vou além eu acredito que ela vem aqui nos 5 reais 5,06 ok porque se você pegar a mínima desses fundos aqui é 5 reais com 6 centavos a máxima desse candle 5,3 tem um gap aqui eu acho que ela vai fechar o gap e nessa região do gap eu vou observá-la com bastante atenção esta é a minha visão lembrando que vai ter um suporte adicional aqui impresso pela própria linha de tendência de baixa que nós vemos em azul o que me leva a crer especialmente que ela vai até o gap é que ela fez um topo e um topo mais baixo que o anterior ela quebra uma sequência de alta e anula um possível ombro cabeça a ombro invertido NBR3 que é a Energias BR a ação ordinária que nós vemos aí na tela o setor de energia como um todo ele está fazendo charme né pessoal muitas ações descontadas mas não desenvolve até por causa do fluxo agora muito do capital estrangeiro que entrou em janeiro saiu em fevereiro e agora em março é uma ação que por simetria se ela continuar de lado aqui ela me interessa porque essa simetria aponta que em algum momento ela busca 16 de novo então a ação está no meu radar ok por essa razão talvez não seja o melhor momento assim de você falar nossa está descontado eu vou comprar agora mas é uma configuração gráfica bastante interessante para aqueles que têm a visão de médio prazo e está no momento de observação para uma entrada futura em um futuro breve então é isso aí falaremos agora de Petro Vale Bancos para finalizar Petro 4 aí na tela seguindo o movimento de resistência do petróleo eu até disse para vocês ontem que eu acreditava em um teste aqui de uma tripla região de suporte formada pela média de 21 por essa LTA em azul e por este fundo em 21 e 32 a ação veio e testou o que significa isso que abaixo de 21 e 32 ela entra num ciclo baixíssista rumo a 20 reais com 66 não a 20 reais e 86 que é esse fundo com grande potencial de testar essa região decisiva entre 20 62 e 25 1 ok eu particularmente por essa barra acompanhada de praticamente um bi de volume eu acho que ela vai testar a região de 20 50 talvez não nessa semana mas sim na outra até acompanhando uma correção natural do petróleo a Vale ela montou aqui um triângulo tentou romper pra cima ontem voltou tentou romper pra cima hoje voltou respeitou a média praticamente rompeu pra baixo em fechamento isso significa que a Vale deve ir no nosso objetivo aqui de curto prazo a 39,55 talvez ainda essa semana excepcionalmente a Vale indo no alvo ainda essa semana antes da Páscoa BBS3 um pregão de queda natural dentro de um movimento distribuição eu havia falado por exemplo que o volume de ontem aquela alta não me convencia ela veio num primeiro alvo aqui de um movimento corretivo a 40,33 e eu acho que essa movimentação mesmo tendo fechado acima de 40,33 aponta um grande potencial de testar 39 dentro de uns 3 ou 4 pregões perfeito e aí BBDC4 aí na tela movimentação bastante técnica e previsível nós traçamos ontem essa LTB simplesmente ela fez o que já havia feito no final de janeiro uma vez aqui no final de fevereiro duas vezes em março que é tocar LTB e cair isso projeta a ação no primeiro momento a 37,54 e no segundo momento 36,60 para finalizar falaremos de Itaúni Banco tubo 4 nós traçamos um padrão de alargamento ontem pela terceira vez seguida ela tentou romper a média de 21 e não conseguiu fechou sobre os 50,18 que abre espaço para ela testar essa região decisiva em 49,46 que eu acredito que seja perdida jogue a ação inicialmente nessa linha de retorno aqui em azul e em um segundo momento para o fechamento desse gap na região de 48,77 ok então essa é a minha visão pessoal quem quiser assinar o cenário entra no nosso site nome e e-mail já recebe a partir do dia seguinte para quem está vendo o vídeo se você puder deixar o seu like compartilhar o mesmo e deixar o seu comentário que praticamente virou um fórum a área de comentário do nosso canal do youtube vou deixar o link para a imersão técnica também para a pré-lista que garante preço de primeiro lote e garantia de matrícula a procura está muito grande e vou deixar também o link do masterclass que nós faremos vai começar vai ser uma série de três vídeos falando sobre a metodologia tudo gratuito também eu vou deixar o link se inscrevam não percam essa oportunidade então saúde e paz a todos pessoal seguimos juntos porque juntos somos mais fortes valeu